Olá, eu sou o Paulo Sérgio e hoje eu estou aqui para te ensinar a tocar esse instrumento. Nós vamos criar um novo quadro no canal que é Aprendendo a Tocar Flauta Transversal. Eu vou começar do básico, do zero mesmo, de graça, ensinando para você tudo o que eu aprendi na flauta transversal. De uma maneira simples, facilitada para você pegar todo o passo a passo, fazer degrau por degrau até chegar no momento em que você vai estar conseguindo tocar a flauta transversal. Nós vamos começar com o primordial, a flauta transversal. Ela é dividida em três partes. A gente chama a primeira parte de cabeça, que é o vocal, a segunda parte que é o corpo, que é realmente o corpo da flauta, é o meio da flauta, e o pé, que é a última parte da flauta. Para nós tocarmos flauta, a gente tem que entender que ela é um instrumento de sopro. Então, requer ar para poder sair som dela. E nosso primeiro desafio está aqui, o bocal. Nós precisamos aprender a soprar o bocal. Eu vou te ensinar de uma maneira bem fácil, e que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Lembra da garrafa? Algumas pessoas, ou a maioria, já tentou soprar a garrafa e já fez som com a garrafa dessa maneira. Não está saindo um som, mas vocês conseguem entender que eu estou soprando para cá, está voltando o ar, e está emitindo, de alguma forma, um som. Nós sopramos na flauta da mesma maneira. Veja só. Aqui nós temos um buraco, por mais que pequeno, mas é por aqui que nós vamos soprar, e aqui é a região onde vai ressoar o som da flauta. O som vai em forma de onda, ele vai se espalhando. Nós precisamos aprender a soprar aqui. Como que funciona? Bom, existem algumas maneiras. Eu aprendi de uma forma, outras pessoas vão aprender e aprenderam de outra forma, mas eu vou te ensinar da maneira como eu aprendi. Funciona da seguinte maneira. Está vendo esse buraco aqui na flauta? Então, nós vamos colocar ele nessa região aqui, entre a dente e a gengiva, sabe? Nesse meiozinho aqui, onde está a minha barba. Se você não tem barba, procura aí entre o dente e a gengiva. Esse meiozinho aqui, sabe? Esse vãozinho. Nós vamos colocar esse buraco aqui. Depois que você sentiu que ele está certinho no lugar, a gente vai girar a flauta, ó. Nós vamos girar a flauta, até sentir que tem espaço suficiente para nós soprarmos e o som sair. Percebe que eu estou falando e tal? Saindo um tiquinho de som já? Ok. Dessa maneira nós vamos fazer. Vamos fazer novamente? Ó. Colocamos essa parte aqui. E vamos girando até sentir que tem espaço suficiente para nós soprarmos. Esse é o som que nós esperamos alcançar. Ok. Beleza. Já fizemos isso. Não estou conseguindo soprar. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós vamos mentalizar agora que tem um canudinho que vai soprar aqui dentro. Que a gente está soprando um canudinho de ar aqui dentro. Então, a gente vai colocar, vai girar. Nós não vamos espremer a boca, nem apertar ela para poder soprar. É importante entender que quanto mais leve nossa boca estiver, mais flexível, melhor é para nós. Mas a gente vai mentalizar um canudinho de ar soprando para cá. E a gente vai soprar para baixo nesse espaço que ficou aqui entre o lábio e o buraco do bocal. Ok? E nós vamos jogar o ar aqui para dentro. Quando você estiver soprando, põe a mão na frente. Vê se o seu ar não está saindo todo para fora. Porque assim não vai adiantar nada, 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 nada. E nós vamos, assim, ter algumas etapas. Quando você colocar a flauta na boca, você precisa tentar até sair som. Então... Quando você achar um lugar que saiu som, não tira a boca. Perdão. Não tira a flauta da boca. Desculpa. Não tira a flauta da boca. Continue soprando. Muito tempo. Procure o melhor lugar onde o som fica mais cheio, mais encorpado e que você consegue ouvir com mais nitidez. Beleza? Depois que você conseguir soprar e a flauta emitir som, você vai fazer a segunda etapa. Você vai pegar a flauta, vai colocar ela aqui e vai girar, né? E vai ficar soprando. Sopros curtos, ok? Não longos, curtos. Sopros curtos. Beleza? Terminada a segunda etapa, você vai para a terceira. E na segunda etapa, você não pode tirar a flauta da boca. Não pode, tá? Porque tem o seguinte conceito. Nós precisamos criar uma memória muscular nessa região para que quando a gente venha tocar na flauta, nós já estejamos acostumados. Por exemplo, você está tocando em uma orquestra, tem 48 compasso de pausa. Você não vai ficar com a boca, com a flauta na boca, os 48 compasso de pausa. Esperando. Não. Você vai baixar a flauta. Quando você voltar, precisa sair som. Então, você precisa já estar acostumado com o bocal da flauta. Por isso, quanto mais você soprar, melhor vai ser para você. E mais rápido você vai conseguir tirar som na flauta e ter um som mais bonito também. Terceira etapa. Nós vamos tirar a flauta. para continuar trabalhando a memória muscular. Você vai soprar, tirar. Espera alguns segundos, traz a flauta de novo. Gira. Solta. Gira. Solta. Olha, quantas vezes eu preciso fazer isso? Até você conseguir colocar a flauta na boca e sair som naturalmente, sem nenhum processo de girar a flauta, sem ficar olhando, sem caçar. Quando você conseguir sair o som, sair um som nítido, perceptivo ao ouvido. Bom de se ouvir? Ok. Beleza. Legal. Está ótimo. E o quarto? Você vai colocar a flauta na boca e vai soprar o maior tempo que você conseguir. E aí foi poucos segundos aí, mas consegui um tempinho razoável, considerável, né? Mais ou menos assim. Então você vai fazer isso repetidas vezes. Soprou. Ficou lá mil anos tocando. Aí você tira a flauta, coloca de novo. E você vai fazer isso repetidas vezes. E aqui vai a quinta dica. E desse vídeo, a última dica. E uma das, assim, não é uma das mais importantes, mas pode te ajudar bastante. Se todos esses passos anteriores, você não conseguiu tirar som, você pode colocar a mão na flauta, a mão tampando essa parte do tudel do bocal e soprar. Vai te facilitar porque a quantidade de ar que você vai colocar aqui vai ser menor. Aqui, o bocal aberto, ele vai exigir mais ar de você. Quando você tampa, a quantidade de ar que vai percorrer aqui vai ser menor, só que ela vai voltar pelo mesmo lugar. Entende? Então, fica um som mais fechado, mais opaco, um som um pouquinho menos brilhante, mas vai te ajudar a conseguir soprar. Depois, se você estiver conseguindo soprar por aqui, você vai tirar. Olha, muito obrigado por ficar até aqui nesse final desse vídeo. Espero que você tenha compreendido qual é o tempo que você vai gastar nesse processo, o tempo que for necessário. Eu vou lançar a próxima aula já com a flauta montada, mas não assista o próximo vídeo antes de conseguir tirar som no bocal, porque vai ser muito importante. possivelmente o som que você tira aqui vai ser o som que vai te acompanhar pelo resto da sua vida flautística. O som muda, realmente, ele muda, mas basicamente ele vem daqui primordialmente, ok? Olha, muito obrigado, se você curtiu, se você gostou, curte. Olha, muito obrigado, se você gostou, curte, deixa o seu comentário, o seu feedback aí para eu saber se foi positivo, se vocês conseguiram entender, beleza? Tchau, tchau, um abraço, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.